Oi, suas lindas! Tudo bem? Eu vim aqui contar uma novidade pra vocês. A nossa escola está cheia de cursos novos pra você que quer ficar linda e ampliar os seus conhecimentos. Alongamento de cílios, design de sobrancelha, penteado, mega hair e muitos outros. Entra em contato conosco pra você ter mais informações. Beijo, sua linda! Transcrição e Legendas Pedro Negri